Meus amigos, há algumas semanas nós trouxemos aqui o empresário Maxwell Brito, que está com uma iniciativa bastante interessante que visa fomentar o turismo no município de Piranhas, unindo a iniciativa privada e também, é claro, o apoio do poder público. E hoje, mais um passo para o desenvolvimento desse projeto, uma reunião realizada pela manhã no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, tem novidades também, já a criação de uma agência de turismo aqui no município, mas para falar desse tema, estou ao vivo aqui no estúdio recebendo Maxwell Brito, inclusive você que está no rádio, vai lá para o YouTube para acompanhar essa entrevista. Maxwell, seja bem-vindo, uma ótima tarde, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui para a gente falar dessa iniciativa importante para a nossa cidade. Bem-vindo. Muito obrigado, ótima tarde a todos que nos ouvem e nos assistem agora através do YouTube, né? Mais uma vez, muito obrigado, Jota, pelo espaço que sempre é dado à comunidade, não só para mim, mas a todas as pessoas que precisam falar alguma coisa, né? Trazer uma notícia e a rádio cumpre muito bem esse papel. Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. Maxwell, e essa reunião de hoje, de que se trata, o que foi debatido ali, qual foi o objetivo dessa reunião? Bom, Jota, como nós até falamos na última vez que eu vim à rádio, foi dia 20, se eu não me engano, inclusive você que está nos ouvindo agora e que ainda não assistiu, vá lá, né, Jota? Sim, sim. E assista pelo YouTube, pelas redes sociais, que foi bem legal, bem esclarecedor. É uma entrevista longa, mas que vale a pena ser assistida em todos os pontos, tem muita informação importante ali. É verdade. Então, o assunto é o mesmo, é o fomento do turismo em Piranhas e o que nós fizemos hoje foi uma reunião com o empresariado. Nós já fizemos inúmeras reuniões com o prefeito, com os vereadores, inclusive com os proprietários das terras, né, porque como nós falamos já algumas vezes, inclusive na entrevista do dia 20 de janeiro, esse projeto, ele é um projeto de turismo baseado no de Bonito, Mato Grosso do Sul, é um projeto público-privado, que envolve tanto, obviamente, a iniciativa privada, os donos das terras, o empresariado do município e também o poder público, né, é preciso do prefeito, né, do executivo e também dos vereadores para criar a regulamentação que autorize o turismo e os passeios nesses lugares. Então, dessa vez, inclusive, que eu tenho comentário, Jota, para todos, é que está muito propício para que o turismo realmente ocorra no nosso município, de fato, é que, dessa vez, os donos das terras, eles tiveram interesse, demonstraram interesse e nós fizemos, inclusive, o Augusto e o José Marques, que são dois médicos, filhos da terra, que nasceram aqui, cresceram aqui, eles, eles demonstraram interesse e fizemos, inclusive, reuniões com eles, uma reunião com eles no finalzinho do ano passado, junto com o prefeito e os vereadores. Então, isso nos deixou mais empolgados ainda nesse projeto, né, porque, afinal de contas, sem o interesse do proprietário, isso seria impossível. E hoje, nós chamamos os empresários da cidade, os donos dos hotéis, os donos dos restaurantes, dos supermercados, dos postos de gasolina, dos parzinhos. Desculpa até interrompê-lo, quem está no YouTube está vendo algumas imagens desse evento de hoje, viu? Quem está no rádio aí e quiser acompanhar, a gente está trazendo imagens, inclusive imagens que o Maxwell cedeu para a gente, está lá no YouTube. Perfeito. E aí, nós chamamos eles e também, obviamente, o pessoal, né, a área política, né, os vereadores, também chamamos o prefeito, e, infelizmente, ele não pôde estar, mas por uma causa nobre, está em Goiânia, né, trabalhando, mas alguns vereadores estiveram, a presidente da Câmara, a Adriele, também o Sula, o irmão Silas, o Suelter, né, também a secretária do meio ambiente, a Dilvan Eide, e também a superintendente de turismo, a Janilda. Então, chamamos as autoridades. E o empresariado, estiveram lá, donos dos restaurantes, também da pizzaria, dos postos de gasolina, supermercado, enfim, né, o pessoal que, obviamente, tem interesse, na verdade, o turismo, ele deve, é interesse de todo mundo. Como nós comentamos na entrevista passada, todo mundo ganha com o turismo. O turismo, o turista, nós até comentamos lá, o turista, ele vem para o município e ele vai gastar no município, né, não só com o passeio, porque a ideia nossa, você que, às vezes, ainda não entendeu, é que o passeio, ele vai ter um custo, vai ser cobrado do turista, né, então, a agência, ela vai vender um passeio, pacote de passeio, se ele vai só no Três Tombos, ou se ele vai no Três Tombos e no Salto São Domingos, a ideia também é criar balneários, nós não vamos falar aqui nomes, mas já pessoas, Jota, já me procuraram, Max, eu tenho interesse de criar um passeio, de criar um balneário, né, e não existe, na verdade, só o passeio de ir na cachoeira, ou só o balneário, existem outros tipos de passeio, de ecoturismo, que muitas pessoas nem conhecem, eu até brinquei na reunião, muitas pessoas não acreditam, nós aqui do interior, nisso, mas tem pessoas da capital, por exemplo, que nunca foram no interior e pagam, ou pagariam aqueles que ainda não foram, para ter uma experiência no campo, Jota, justamente o turismo rural, né? Exato, para fazer um queijo, para tirar um leite, para ajudar a alimentar o gado, né, alimentar os porcos, dar ração para as galinhas, e as pessoas não acreditam, mas tem pessoas que pagam para fazer isso, né? Há exemplos, Maxwell, inclusive, de algumas fazendas que tinham ali a produção, eu conheço, lá no Mato Grosso do Sul, a gente vê isso também, as propriedades que ali criavam um porco, galinha, e começaram a receber pessoas, o turismo rural se tornou, passou a ser, a principal renda daquela propriedade, porque, como você disse, a pessoa se hospeda ali na fazenda, tem o prazer de no curral cedo, tomar um leite ali tirado imediatamente, vai lá recolher os ovos, as galinhas, ajuda a tratar dos animais, parece estranho para nós, que convivemos com isso no dia a dia, mas para quem vive numa capital, numa cidade grande, é algo totalmente diferente. Exatamente, aprender a fazer um doce, fazer um queijo, né, então, isso é possível, e algumas pessoas já me comentaram sobre esse tipo de turismo, então, assim, tem um interesse, obviamente, da comunidade. Nós falamos sobre isso, todos puderam falar, inclusive, já é, não posso, pelo amor de Deus, esquecer, né, A professora Maria Glória também esteve presente, contribuiu bastante, comentou, falou, né, sobre o projeto, ela, inclusive, foi com ela que eu conversei, até falei isso na entrevista passada, que foi conversando com ela que me nasceu esse meu interesse de fazer alguma coisa e procurar as partes, né. Então, a Jota foi produtiva, a reunião, todos puderam falar, deram a opinião, inclusive, a secretária do meio ambiente, é do conhecimento nosso, inclusive, dos proprietários das terras, que é necessário um apoio, né, da secretaria de meio ambiente, toda cidade turística cria-se um ambiente de preservação maior até, né, Muitas pessoas pensam que quando você cria um turismo, vai degradar e destruir, não, pelo contrário, a ideia é proteção maior, porque você precisa explorar com responsabilidade, né, Então, isso é do conhecimento de todos, inclusive dos proprietários das terras. Então, assim, o projeto, Jota, está bem adiantado, e o momento foi esse de expor o avanço dele para o empresariado, mostrar as oportunidades, né, uma das pessoas, inclusive, na reunião falou, olha, mas o poder público, ele vai fazer o quê? Ele vai financiar, ele vai ajudar? E aí nós comentamos, olha, o poder público, né, o prefeito, os vereadores, né, a Câmara e a Prefeitura, eles têm o papel, sim, de manter as estradas trafegáveis, né, é o mínimo necessário, e eles têm também o dever de fazer a regulamentação, através dos órgãos também do Estado, trazer cursos profissionalizantes, cursos de pronto-socorro, por exemplo, de salvamento aquático para os guias, cabe à Secretaria de Meio de Turismo criar um cadastro para os guias e fazer todo esse fomento importante, mas o investimento é do empresariado, o investimento principal é do empresário, né, uma pessoa até brincou, para a gente ganhar dinheiro é preciso gastar dinheiro e fazer o investimento, então a gente precisa dizer a verdade, que é possível, dá para ganhar dinheiro, eu até brinquei com eles, eu estava até vendo as cachoeiras de Pirinópolis, Pirinópolis é uma cidade turística de Goiás, que explora principalmente por conta do centro histórico de Pirinópolis, e eu até brinquei com eles, olha, com todo o respeito a Pirinópolis, acho bonito o Pirinópolis, legal, mas eu estava vendo, inclusive, Jota, o que se cobra para visitar as cachoeiras de Pirinópolis e olhando as nossas cachoeiras, com todo o respeito a Pirinópolis, algumas delas parecem uma bica d'água, né? As nossas cachoeiras, você que está me ouvindo, que você às vezes não conhece, nós até comentamos na entrevista passada, infelizmente, dos 13, 14 mil habitantes de Piranhas, talvez 2 mil, 1.500, 2 mil, tenha ido nas cachoeiras, muitos nem conhecem, muitas pessoas, autoridades, inclusive, nem conhecem, não sabem, elas são lindíssimas, belas, e nós temos um potencial que está aí, parado e adormecido, né, Jota? Então, até com essa fala, Ana Maxwell, provavelmente a gente vai ter muito turista interno aqui, né, local que vive aqui há anos, nasceu aqui, e vai acabar aproveitando esse projeto para conhecer a própria cidade, o próprio município, né? É verdade. Não, como eu comentei até na entrevista passada, eu não sabia da existência, fui até a cachoeira Salto São Domingos, umas três vezes, só que eu fui só até em cima, a dificuldade, justamente, descer é muito grande, e isso tem que mudar, inclusive, eu só fui até em cima, eu nem sabia da existência da cachoeira Alvorada, e muito menos que ela ficava no mesmo quênio da cachoeira Salto São Domingos, também não sabia que abaixo da cachoeira Três Tombos existem outras cachoeiras, então pode-se fazer trilha, o turista de ecoturismo, ele gosta de fazer trilha, né, com guia, obviamente, então, assim, falta a nós justamente as iniciativas, mais o potencial, o mais difícil, que é a beleza, Deus já nos deixou, né? Maxuel, em relação à agência de turismo, a gente falou na última edição que você já tinha essa iniciativa, essa vontade de criar essa agência, e agora virou realidade. Conta pra gente, já está estruturada aí, pelo menos legalmente, né, a agência? Sim, Jota, nós criamos a agência, nós colocamos o nome de Agência Águas do Araguaia, nós pensamos em Piranhas Tour, né, ou alguma coisa do tipo, eu pensei muito, eu acabei indo por Águas do Araguaia, porque no próprio Instagram já tem uma conta de alguém, eu não sei de quem que é, que está lá, Piranhas Tour, né, não tem, não está seguindo ninguém, nem ninguém seguindo essa conta, nem foto, mas eu precisava criar logo, de maneira, a agência de maneira oficial, né, e aí eu falei, olha, isso leva tempo, me instruíram, ora, você tem que fazer alguns procedimentos para descobrir quem que é o dono da conta, para conversar com ele, e aí eu falei, não, então eu vou criar Águas do Araguaia, conversei com pessoas relacionadas com turismo na cidade, eles também gostaram do nome, né, afinal de contas, nosso município é Vale do Araguaia, né, o Rio Piranhas, o Rio São Domingos, o Corrego São Domingos, ele cai no Rio Piranhas, que cai no Caiapó, que cai no Araguaia, então nós somos Vale do Araguaia, e temos muito orgulho disso, né, maravilha, benção, então foi criada, né, já a agência, ela já existe, e nas próximas semanas, inclusive você que está nos ouvindo e nos vendo, nós vamos estar fazendo convites, então se você ouvir lá, vê lá um convite da agência de turismo Águas do Araguaia, aceite, veja os nossos vídeos, os nossos posts, compartilhe, né, e nós vamos estar divulgando lá notícias, né, eventos, informações que forem acontecendo ao longo do tempo. Quando as pessoas já poderão começar a ter acesso aos serviços, Maxwell? Porque certamente, mesmo pessoas que vivem aqui em Piranhas, né, com essa movimentação que você vem liderando aí, vai querer conhecer, as pessoas vão querer conhecer esses locais lindos que nós temos aqui em Piranhas, e que mesmo vivendo aqui há anos não conhecem. Jota, agora o próximo passo, né, aliás, são vários passos e alguns deles ao mesmo tempo, né? Sim. É, agora nós vamos continuar divulgando, explanando as ideias para o empresariado e para toda a comunidade, eu até falei na reunião, e quem está nos ouvindo, quem tiver a ideia, Max, eu também tenho uma ideia, penso nisso, mas quero falar para você em off, porque às vezes eu não tenho aquele conhecimento, fico com vergonha de dizer para uma ou outra pessoa, pode nos procurar para dar sugestões, ou se você já tem um projeto, alguma coisa em mente, fale conosco, né? Então, o momento é de continuar divulgando e conversando com o empresariado, e também muito com, por enquanto, ainda está como superintendência de turismo, mas isso logo, logo vai ser criado, o projeto já está na Câmara, a agência de turismo. E também, cocomitantemente, nós vamos já começar a construir a lei de fato, e aí vamos fazer, sentar com o prefeito mais uma vez, com os vereadores, vamos construí-la de forma que já possa liberar, regulamentar o primeiro passeio. E nós vamos estar divulgando, podemos vir novamente à rádio, trazer as informações, também lá no Instagram da agência de turismo Águas do Araguaia. Nós estaremos passando vídeos, informações, e com a comunidade a todo tempo, todas as pessoas. Maxwell, e falando agora sobre essa mobilização, já se encaminhando para o final, mas pós-entrevista, a gente sabe que você está trabalhando aí intensamente para que esse projeto dê certo. Em que situação está o envolvimento das autoridades e do empresariado? O que você tem sentido da adesão da comunidade a essa sua ideia, a essa sua iniciativa? Bom, Jota, como eu falei, eu acho que do empresariado, da iniciativa privada, a maior vitória, na verdade, foi o interesse do proprietário da terra. Anos atrás, até a professora Maria Glória me falou, Max, uma das coisas mais difíceis era o proprietário. Inclusive, em uma época, ela me disse que um dos empresários, eles lutaram, tentaram convencê-lo, convençou, não adiantou, ele não tinha interesse. Hoje, não. E, inclusive, Jota, eu esqueci de mencionar. Tive um contato também com um dos proprietários do Salto São Domingos, e ele também demonstrou interesse. Da cachoeira maior, inclusive o Salto São Domingos, é a segunda maior cachoeira queda livre do estado de Goiás. Ele também demonstrou interesse, né? Então, tanto a Cachoeira Três Tombos quanto o Salto São Domingos se tem interesse. Então, geralmente, são dois passeios. É óbvio que não serão só esses os passeios, Jota. Serão criados também balneários, né? O que é um balneário? Como nós falamos, um balneário é um local de um rio que tem ali a possibilidade de banho. Então, o proprietário cria ali uma estrutura mínima, os banheiros, o internet, a energia elétrica, um local para esconder da chuva, do sol, né? Colocam as cadeiras, uma estrutura com um mínimo de segurança, e aí ele recebe as pessoas. Colocam a tirolesa, se o local tiver possibilidade de descer com boia, né? Então, isso é criado, e aí você tem um balneário, uma estrutura para diversão, para um evento, né? Você pode fazer lá até um casamento ou alguma coisa desse tipo. É, e já, como eu falei, algumas pessoas já nos procuraram, falaram, Marcos, eu tenho interesse, tenho vontade. Então, no que se refere aos passeios, já tem muitas pessoas interessadas, duas principais, Cachoeiras, mas outros também para os balneários. Então, e virão muitos outros, com certeza. Nós já conversamos também com o rapaz lá do Pesquipag, né? Pesquipag, se eu não me engano, me desculpe, perdão se eu estou errado. É o novo Pesquipag do Gaúcho. Exato, Pesquipag do Gaúcho. Conversei também com o professor Elbo, que ele tem o Pesquipag, Pesquipag Córrego das Pedras, se eu não me engano também, perdão se eu estou errado. E ele também tem, obviamente, interesse nessa relação. Fora ele, recebo empolgação de alguns donos dos hotéis, inclusive na reunião foram alguns, o Nilson do hotel, a Gracely, inclusive tem uma relação muito próxima com ela sobre isso. A Vanessa, que agora está sob nova direção à churrascaria Tatu, conversei com ela. Foi à reunião, tem total interesse. O pessoal da Sandu Pizza, a esposa do Anselmo, foi também à reunião, tem interesse. Conversei com as meninas lá do restaurante Sabor Goiano. Enfim, outros hotéis, outros restaurantes. O Maicon, da jantinha do Maicon. Conversei também com o senhor rapaz, responsável pelo escritório Baile, foi também. A jantinha do Wagner, também conversei com o Wagner. Então, todos demonstraram interesse e empolgação no projeto. Então, outros aparecerão, mas, graças a Deus, a gente tem percebido, Jota, o interesse mesmo da comunidade. Isso não pode parar, não pode esfriar, e nós não vamos deixar esfriar, não. Vai ser uma benção, vai ser um sucesso. Nós vamos mandar piranhas, trazer renda, riqueza, dinheiro para nós, para dar emprego para toda a cidade, e também impostos para a prefeitura, para poder melhorar ainda mais a estrutura da nossa cidade. Max, muito obrigado mais uma vez pela sua visita aqui. Todos que acompanham o jornal sabem o quanto eu sou entusiasta por boas ideias de piranhenses. Piranhas precisa realmente disso, de pessoas que queiram fazer a diferença. Tomara que seja um sucesso. Nós comentamos aqui já há muitos anos que piranhas tem um potencial enorme para o turismo, e até então não estava buscando aproveitar isso. Agora parece que mudou. Tomara que dê certo. Estamos abertos aqui para as divulgações. Conte com a gente e deixe o espaço aberto aí para algo a mais que você queira acrescentar para o nosso ouvinte. Não, perfeito, perfeito. Mais uma vez, obrigado à rádio, obrigado ao Jota, que sempre libera o espaço para nós, muito gentil. Muito obrigado, Jota, toda a sua equipe. E o que eu posso pedir nesse momento, mais uma vez, é que você que está nos ouvindo e que gostou do projeto, que tem entusiasmo por ele, que você inclusive às vezes nunca foi às cachoeiras e quer ter, né, Jota, uma oportunidade de ir lá e às vezes nunca foi, porque é difícil o acesso, perigoso, você não tem um guia, e isso terá, né, a ideia é fazer algo organizado, que tenha um guia, que tenha segurança, que tenha estrutura para te receber lá. Então você que não foi, é nascido e criado na cidade e quer visitar, divulgue isso, né, seja um entusiasta como nós, né, quando nós fizermos o convite para você lá no Instagram da Agência de Turismo Águas do Araguaia, aceite, replique, mande para os seus amigos, né, e como eu falei na entrevista passada, respeitosamente, converse com o seu vereador, olha, vereador, a ideia é legal desse pessoal, eles querem, parece que realmente mudasse a cidade, ajude lá, apoie, né, eu sei que, na verdade, todos os vereadores que nós temos conversado, eles, todos eles, demonstraram apoio e interesse, inclusive o prefeito, Jota, a secretária, a então superintendente do turismo, a Janilda, também a secretária do meio ambiente, mas, quanto mais nós demonstrarmos apoio, porque isso é um projeto em conjunto, vai ser melhor, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, muito obrigado.